Com você Eu sou cativo de um agrado E nisso você dá de dez Relaxa meu corpo cansado Me arrasa da cabeça aos pés Deixa minha pele em brasa Me arrasa de tanto amar Que eu fico menino morrendo Chorando e gemendo e não sinto a dor Com você, com você, morrer gemendo de prazer Com você, eu quero, morrer gemendo de prazer Com você, eu, morrer gemendo de prazer Com você, eu quero, morrer gemendo de prazer Com você, eu, 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 morrer gemendo de prazer Eu sou cativo de um agrado E nisso você dá de dez Relaxa meu corpo cansado Me arrasa da cabeça aos pés Deixa minha pele em brasa Me arrasa de tanto amar Que eu fico menino morrendo Chorando e gemendo e não sinto a dor Com você, eu, morrer gemendo de prazer 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 Com você, eu, morrer gemendo de prazer